meus amigos, estou aqui no pé de abacate pôr aqui o tanto aqui no chão estragado cai, se estraga aqui o outro aqui estou aqui derrubando, já derrbei um bocado aqui olha o tanto aí está vendo aí, olha aí olha como ela está aqui olha o tanto aí olha o tanto de abacate aí está vendo aí olha o tanto de abacate olha lá olha o tanto aí está vendo? olha o tanto aí está vendo? aqui olha olha o tanto está vendo aí olha o tanto aí olha aqui olha está mais perto estou puxando o zoom da câmera para vocês verem com uma só vendo aí olha o tanto aí olha lá olha abacate demais aqui está na aqui tem um lote do meu irmão aqui olha o tanto aí aqui tem um lado que cai num lote baldí um lote baldí e o outro lado ali estou focando para vocês aqui é o lote do meu irmão aqui é um lote baldí aqui não mora ninguém não aí estou aqui derrubando uns tem demais aqui vacado demais estão vendo aí e aí e aí Obrigado.